A canoa descia vagarosamente, de vez em quando Henrique remava um pouco, conservando-a sempre na mesma direção. Viram lindos pássaros nas margens, outros passavam gritando sobre as cabeças dos dois. O dia prometia ser esplêndido. Henrique tirou cuidadosamente o paletó para secar, pois sentia toda a roupa molhada grudada no corpo. A canoa começou a balançar de um lado para o outro. Férias! Férias e as leituras continuam. Podemos viajar sem sair do lugar, é verdade. As férias nos possibilitam momentos encantadores na companhia de um bom livro. Então fica aqui a dica do Trilha da Leitura. Leia e aproveite para se divertir em grandes aventuras lendo um bom livro. E aqui na TV Câmara, o projeto Montes Claros na Trilha da Leitura disponibilizará dicas de livro e histórias. Contação de histórias durante todo este mês de janeiro. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. E aí E aí E aí E aí E aí Tra-la-la-la E aí Tra-la-la-la Severino Faz Chover De Ana Maria Machado Era uma vez um menino magrelo, zoiudo, assim chamado carinhosamente pela sua mãe, que vivia em uma terra muito seca, que não chovia há muito tempo. Ah, uma terra igual a tantas terras por aí e um menino igual a tantos meninos por aí. Severino perguntou para o pai, pai, por que é que não chove aqui na nossa terra há tanto tempo? O pai deu uma explicação assim, como algo parecido de que a chuva se forma nas nuvens, de que a chuva vem das nuvens. E Severino, um esperto como era, resolveu mandar um recadinho para as nuvens, quem sabe as nuvens mandariam chuva lá para aquelas bandas, hã? Olhou lá para cima, olhou lá para cima, contemplou as nuvens e cantou bem bonito para elas e cantou assim... Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Hum, acho que as nuvens não ouviram, porque não caiu chuva nenhuma. Então Severino teve outra ideia, hã, vou chamar os meus amigos para cantar comigo. Todos nós cantando junto, hã? Ah, a nossa voz vai chegar lá em cima, chamou todo mundo e todos juntos cantaram bem alto e cantaram assim... Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Nada, todo mundo cantou junto, mas nada. Então Severino, que era muito sabido, teve outra ideia. Gente, vamos escrever uma carta para as nuvens pedindo chuva. E como é que nós vamos fazer essa cartinha chegar lá? Ah, já sei! Vamos lá! Todo mundo escrevendo, todo mundo começou a escrever. Quem não sabia escrever, desenhou para as nuvens pedindo chuva. E as cartinhas prontas, Severino deu a ideia. Vamos fazer aviãozinhos de papel. Todo mundo faz aviãozinho com a sua cartinha e pode jogar bem alto para as nuvens, porque elas vão receber os aviãozinhos e vão mandar chuva para nós. Todo mundo jogou o seu aviãozinho e o céu ficou branco de tanto aviãozinho. E eles cantaram bonito... Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Nada, os aviãozinhos todos voltaram lá do céu, nenhuma gota de chuva. Então, Severino que não desanima coisa nenhuma, teve outra ideia. Vamos amarrar as cartinhas em bolas de meia. E a bola de meia é mais pesada, ela vai chegar lá em cima. O aviãozinho caiu rápido, não chegou até as nuvens. E assim fizeram. Amarraram as cartinhas nas bolas de meia. Sabe aquelas bolas de meia que a gente faz com a meia velha? É, lá na terra de Severino. Ninguém joga fora, todo mundo aproveita para brincar de queimada. Amarraram as cartinhas na bola de meia e jogaram. Bem alto, bem forte, bem forte, bem forte e cantaram Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Nada! As bolas de meia começaram a cair todas. Nenhuma gota de chuva. Os amigos de Severino começaram a desanimar, mas ele... Não, gente! Os foguetinhos! Aqueles foguetinhos que a gente faz no jornal, Amarradinho com cordão, com aquela rabiola colorida Vamos amarrar as cartinhas no foguetinho Jogaram o foguetinho lá para cima E a nuvem vai receber a nossa mensagem, o nosso pedido Para quem possa mandar chuva para nós Todo mundo se animou em foguetinho, em foguetinho E todo mundo fez foguetinho colorido Cada um mais colorido do que o outro Amarraram as cartinhas e arremessaram os foguetinhos E só se viu no céu Foguetinhos coloridos, lindos, lindos, lindos E eles cantaram Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Como é que é? Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Foguetinho caindo do céu E chuva, nada A pipa! Como a gente não pensou nisso antes? Amarraram a cartinha na rabiola da pipa E começaram a empinar, 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 empinar Até que as pipas se perderam nas nuvens Nossa, agora sim! E cantaram bem bonito Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu Cai chuva, cai lá do céu, cai aqui no meu chapéu E começaram a puxar a pipa Agora sim! Vamos recolher a pipa Porque a cartinha ficou lá em cima E foram recolhendo pipa, 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 pipa Todas as cartinhas voltaram amarradas Nas rabiolas das pipas Nenhuma cartinha ficou lá em cima As nuvens não pegaram as cartinhas dos meninos Ah, Severino, vamos desistir Ah, você não sabe fazer chover coisa nenhuma Está nos enganando Ah, mas Severino que não desanima Animou a turma e disse Não, vocês estão muito desanimados É porque a gente não está conseguindo chegar até as nuvens É porque as nossas mensagens estão ficando no caminho Ah, Severino lembrou de uma coisa Ah, o pombo-correio, claro O pombo-correio vai conseguir voar até as nuvens Fizeram uma cartinha linda, linda, linda Amarraram na perninha de um pombo-correio Que tinha lá no quintal da casa do Severino, né? E soltaram o pombo-correio E o pombo-correio voou para as nuvens E eles cantaram, lógico E cantaram assim Cai chuva, cai lá do céu Cai aqui no meu chapéu Cai chuva, cai lá do céu Cai aqui no meu chapéu Não choveu Mas o pombo não voltou O pombo não voltou Será que o pombo entregou a cartinha para as nuvens? Hum, a meninada olhando para o céu Resolveu fazer uma oraçãozinha, né? Afinal, quem é que mora lá pertinho das nuvens, hã? Cada um fez a sua oraçãozinha Hum, e quando abriram os olhos Lá veio o pombo-correio Quando o pombo chegou nas mãos do Severino Não tinha cartinha nenhuma na perninha dele Cai chuva, cai lá do céu Cai aqui no meu chapéu E começou a chover Pingos, pingos, tímidos, a princípio Mas que começaram a engrossar de repente E as poças começavam a se encher de fogo E os rios começavam a se encher de água E os peixes começaram a ficar felizes nas lagoas E as árvores, os pássaros Que alegria! A chuva caiu A chuva caiu no céu Caiu no chapéu do Severino Todo mundo naquela região ficou muito feliz Porque a chuva chegou Mas mais feliz quem ficou foi Severino É! Ele sabe muito bem que a chuva só veio Porque as nuvens atenderam o pedido especial dele E dos seus amigos Por isso, hum, ele sabe Ele sabe que consegue fazer chover sim Bom, eu não sei se eu consigo fazer chover Mas eu vou tentar daqui Você quer tentar daí? Vamos? Cai chuva, cai lá do céu Cai aqui no meu chapéu Cai chuva, cai lá do céu Cai aqui no meu chapéu E agora, minha gente, a história terminou Basta palma de alegria Basta palma quem gostou Quem gostou, bate palma! É o seu momento histórias na TV Com o projeto Multiesclavos na trilha da leitura Mês de férias Aqui na TV Câmara Até a próxima!